Agora vamos lembrar vitória contra a Camaçaria, estamos em 1994. Alex Alves ditava o ritmo rubro-negro. De primeira, ele acerta um belo voleio. Agora Alex dá um lindo lençol e pega de primeira. 2 a 0 vitória. O zagueiro João Marcelo se aventura no ataque e deixa o dele de cabeça. Lance de categoria de Dão para marcar o quarto do Vitória. E terminou assim, Vitória 4 a 0.